Nossa análise de hoje começa com a ordem de ontem. Então olha só o que aconteceu. Já temos um movimento bom aí. Bom assim, suave, do Euro, né? De alto esperado. Então eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu e como seria uma parcial aqui. O ideal, que quem não acompanhou a live ontem, é bom assistir a explicação do porquê dessa ordem, tá? Foi uma entrada por divergência do MACD no gráfico de uma hora. Então a parcial está aqui, o ponto pra fechar a parcial está no número redondo, no 0.08. E o preço já passou por ele. Então esse stop já vem pra cá e fecha-se uma par do lucro. Só que tem um negócio, o preço está abaixo agora. Então o ideal é fechar quando ele está passando por lá, né? Ou seja, de forma automática, com algum E.A. e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, é como seria isso na mão. Deixa eu só apagar isso aqui. Isso foi de ontem. Que o take está bem lá em cima, mas ele está passando pela primeira parcial. A segunda eu acredito que eu botei aqui no 0.8.50. É isso. Ele não chegou lá ainda não. Bom, então você vem aqui na ordem que está rolando. Dá dois cliques nela. Escolhe o tanto de lote que quer fechar, por exemplo. Vou fechar a metade aqui só pra gente ver. 0.02 e clica em fechada. Desculpa. Aí ele fecha uma parte aqui do lote e fica o restante em aberto. Aí pra botar o stop no 0 a 0, ou você faz na mão, mas eu gosto de fazer aqui, dá dois cliques. E bota aqui em perda máxima o mesmo preço do stop. 1.07.69. E altera. Aí o stop está no 0 a 0 agora. Aí o que que acontece? Se o preço voltar e pegar aqui, vai fechar com o lucro da primeira parcial apenas. E sai positivo. Ou seja, já garantiu o lucro. Se o preço continuar subindo, faz o mesmo processo ali. Nesse caso aqui, por exemplo, só tinha mais 0.02. Então só dava pra fechar mais 0.01 ali e deixar o 0.01 correr até o take. Então isso é uma opção. Pode fechar menos aqui. Vai depender do gerenciamento que a pessoa quer. Quanto mais fechar próximo da entrada, menor fica a relação risco-retorno. Quanto menor o lote fechando na primeira parcial, maior fica a relação risco-retorno no take nas parciais seguintes. Qualquer o ideal é fazer testes pra ver até que ponto isso é interessante, se compensa, se não compensa. Eu gosto de geralmente fechar ali 30% a 50% do lote na primeira parcial. Então beleza, o EUROSD já foi. E uma nova análise aqui pro EUROSD. Deixa eu só fazer sumir essa ordem pra não ficar atrapalhando a análise. Uma nova análise pro EUROSD hoje seria ainda de compra se ele voltar pro suporte. Ou quem sabe se ele não impulsiona mais. E aí uma entrada com Fibonacci na retração. Isso é uma estratégia que eu comento. Embora quando o preço tá sem tendência, eu não faça operações aqui apenas com divergência. Quando tá bem claro. Então uma impulsão com retração é uma estratégia interessante pra comprar com ordem limite pra tentar pegar uma relação de risco-retorno boa. Se tiver espaço pra uma relação de risco-retorno boa, ótimo. Então não muda em relação ao que falamos ontem. EUROSD expectativa de alta e já deu uma subida boa aí. Só hoje ele já subiu 50 pips. Com chance de subir mais. Olha só. Esse nível do 0850, que é essa região daqui onde eu coloquei a segunda parcial, é uma região muito forte. Então assim, se tiver comprado e puder sair com a maior parte do lote por ali, eu acho interessante, claro. Isso tem que ser avaliado. E a decisão própria tomada por cada um sim. Nessa estratégia, desse contexto, eu prefiro sair com a maior parte do lote antes do próximo nível mais forte. Embora o take esteja lá em cima, caso ele de fato vá navegar até lá. Se isso aqui fosse uma tendência, eu preferiria sair lá em cima. Porque tem grande chance de chegar lá. O SDCAD ficou parado desde ontem. Ele tá morto ali, né? Ele chegou a cair um pouco, subiu. Só caiu ali 30 pips. Depois já subiu quase o que caiu. Então tá meio morto ali. Não muda. Também a expectativa é de alta, continua sendo de alta, pelo menos até aqui. Então falta aí 70 pips mais ou menos para que ele chegue ao nível que eu acredito ser o limítrofe para operações de compra darem certo. Compra lá embaixo ou mesmo por aqui onde ele tá, que é esse nível daqui também que já estudado ontem. Ou seja, daqui pra cá 70, 80 pips ali que dá pra sair com lucro e depois esquecer esse ativo até que ele melhore. Na verdade esquecer não, né? Aqui mesmo ele já pode dar operação de venda. A gente vai aguardar e procurar venda se ele chegar lá. Olha o franco suíço, né? O SD, o franco suíço, caindo antes de buscar liquidez no melhor ponto de venda. Bom, eu não gostaria que ele já estivesse caindo agora, mas tudo bem. Tem que ter paciência. O negócio é esperar ele subir mais na região de 88, 30 para procurar venda. Vamos seguindo. O SD, JP. Pronto, aqui eu tava esperando exatamente isso. Queda dele para o nível de compra, para procurar comprar aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui ao vivo comigo. Eu tava buscando aqui o ponto agora. Ok? Então o que eu vou esperar aqui? Um sinal claro de compra dos que eu costumo utilizar. Como tá em tendência, eu vou um pouco mais além e procuro, por exemplo, a entrada no estocástico. Vejo divergência também. Deixa eu ver no gráfico de uma hora. Ele ainda tá pra entrar no nível. Então, H4, por exemplo, o estocástico tá vindo aqui pra baixo de 20. E ele tá pra buscar um pouco de liquidez aqui no nível. Deixa eu ver no H1 uma coisa. Pronto. Se ele cair um pouquinho mais aqui e fizer esse movimento, o estocástico faz isso aqui. Aí eu entro comprado. Outro que eu gosto de olhar é o RSI. Cadê você? Índice de força relativa. No gráfico de uma hora ele ainda não veio pra baixo de 30. No DH4 também não. Então isso aqui eu deixo pra lá. Eu olho o MACD pra ver se... O ruim do MACD aqui, pra procurar divergência, é que ele não tem um fundo primeiro aqui. O fundo dele é esse. E aí pra fazer divergência ele precisaria ir lá embaixo. Só que, se ele vier aqui pra baixo, ele tá fora do operacional. Tá abaixo do suporte. Então seria o caso de ele formar aqui um fundo duplo. Tipo futuramente, né? Nas próximas horas ou de hoje pra amanhã. Então fica a minha dica aí pro SDJPY. Operações de compra seriam mais interessantes. Se ele der um sinal bom aqui, vou ficar de olho aí durante o dia. Porque ele tá no nível já. Tá chegando ao nível. Praticamente já entrou ali. Euro GBP. Tivemos uma alta nessa madrugada. Olha só, rapaz. Ele tá fazendo exatamente o pullbackzinho. Que era uma das opções que eu mencionei ontem. Rompimento. Ele tava aqui ontem. Rompimento. Na verdade ele tava... É, ele tava caindo ontem. Com reteste. Isso aqui é entrada clássica de compra. Aqui. Com stop. Já me conhecem, né? Daqui pra baixo. De preferência aqui. Stopzinho aqui é muito fraco. Então eu não opero. Não tenho essa estratégia. Apenas mostro porque é uma estratégia bem clássica. Boa, sim. Não vou dizer que é ruim, não. A estrutura do Euro GBP não é das melhores. Não é maravilhosa. Tendência e tal. Mas uma entrada interessante seria compra aqui com stop lá embaixo. 50 a 60 pips. Aí veio o porquê também. O nível bom aqui de saída tá dando 1 pra 1. Também já não gosto disso. Daria 1 pra 1 além de stop. A estrutura tá ruim. Se fosse tendência, daria pra projetar isso lá pra cima. Mas tá. Tá aí uma boa possibilidade de alta no Euro GBP pra movimentações curtas. Vamos dar uma olhada no ADR. Porque pra um day trade, né? Às vezes é algo que pode valer a pena. Deixa eu ver. Ah, sim. Só o comentário de que existe a possibilidade ali. Não vou colocar trade aqui, não. Mas deixa eu só ver o ADR dele. Até onde vai. Até onde ele... Oxe, a gente já ultrapassou o ADR. Meu Deus do céu. O ADR do Euro GBP tá péssimo. Ele já atingiu a máxima do ADR. Então, hoje, muito provavelmente, ele iria tão lá em cima, né? Beleza. Hoje, muito improvavelmente. Não é provável que ele vá até lá em cima. Acho que eu errei na palavra. Mas vamos lá. Euro Alde. Eu vou passar esse ativo, gente. Eu quero focar no que tá bom. Fiquem de olho no Euro NZD pra alta. Eu já falei isso ontem. Ele não mudou. Eu tô de olho no Euro CAD, né? A gente vai pro Euro CAD agora. Só comentar que o Euro CAD... O Euro CAD tá querendo vir pra cima do suporte, ó. Tá querendo vir pra cima do suporte pra dar compra também. Pelo CHF. Deixa eu ver se tem uma coisa diferente do que eu falei ontem. O JP não vejo. O IPLD não saiu. O GBP-DZD voltou pro suporte. Dá pra procurar compra exatamente agora. GBP-CAD tá ruim. GBP-CHF. Depois do Pimbar mencionado de ontem, ele já caiu bem, hein? Sabe uma coisa que aconteceu interessante ontem? Eu acabei nem falando no grupo. Porque assim que eu terminei a live, eu já fui me ajeitar aqui pra descansar, né? Mas ontem, o GBP-CHF formou o Range de Sydney. Eu achei incrível ele ter feito isso. Porque, sinceramente, o Franco Suíço dificilmente forma uma boa entrada pelo Range de Sydney. Então vamos ver aqui, ó. Esse foi o que é do final da sessão de Sydney antes de Tokyo Abril. Aqui a sessão de Sydney se estende. Então, ó. Essa foi... Esse foi o intervalo... Opa. Acabei botando a cor errada aqui, peraí. Esse foi o intervalo do Range de Sydney no estoque Abril. E ali, quando eu fui verificar, tava confirmando o sinal do Range de Sydney. Aqui, basicamente, é você medir a máxima. A diferença da máxima e da mínima. Tem o EA Grátis que faz isso, né? Deixa eu só colocar aqui na mão pra gente ver, ó. 1,10,308 menos a mínima desse intervalozinho que eu fiz daqui. 1,10,192. Então tinha ali 11,6 pips. E ao olhar o ADR, Dos últimos 7 dias, 60,7 pips. Então, nos últimos 7 dias, a média de movimentação é 60,7 pips. 22% disso aqui, que é o que tá na estratégia lá aqui em cima desse market, Seria 13,35 pips. Ou seja, se nas 3 primeiras horas do dia, Que é até Tokyo Abril, O preço do ativo não se movimenta mais do que 22% do ADR dos últimos 7 dias, Ele tá, provavelmente, em acúmulo de energia próximo de fazer um movimento forte. Se isso acontecer após algum sinal, após alguma região interessante, Fica a dica, né? É uma boa possibilidade. Embora não é garantido nunca, nunca é, né? Mas tá lá. Então ele tinha 11 pips e o limite era 13. Ok. Aí o que é que faz, ó. Entrada aqui. Deixa eu botar o EA, né? Esse EA vocês podem baixar gratuitamente. Deixa eu configurar ele aqui. 7, 12,45, 22%. Aqui é só, nesse caso é venda. Ok. Vamos ver aqui, ó. Setup abaixo do limite range, ok. Agora já vai pra ele ter pintado. Ah, é porque tem dois amarelos aqui. Ok. Então vê só, tá vendo? Ele que marcou aqui tudo bonitinho. E vamos ver aqui, ó. O que ele tá fazendo. Ele já tá quase num take de 2 pra 1. Então seria uma entrada de venda aqui. Que ele teria ativado hoje de madrugada. Passa perto do stop ali, mas não stopa. Justamente por isso que o stop é um pouco acima da máxima, né? E cai já tá perto num take de 2 vezes. E tem a possibilidade de cair ainda mais, já que a tendência é de baixa no JVPCHF. Então acabou confirmando tudo direitinho ontem. A possibilidade de continuação dessa queda, especialmente porque o preço está abaixo do nível de suporte. E o pinbarzinho de ontem foi bem interessante. Também falei que não é obrigatório o preço cair depois do pinbar. Já tenho feito outros pinbaros aí. Mas tá movimentando bem. E no ouro, olha. O ouro tá, o que eu falei ontem, pra compra. Desde que ele ficasse um pouco aqui, justamente onde ele tá, né? No suporte. E, tá vendo, ó. Já começou. Então durante o dia ele já tá meio lateral por ali. Isso já mostra aqui. Se fosse pra ele subir rápido, subiria. Se fosse pra romper direto, cairia. Mas não. Tá esperando. Então seja por realização de lucro do pessoal. Seja por desinteresse. Ele tá segurando ali. Eu espero que seja por acúmulo de energia. O que isso quer dizer? Que uma impulsão tende a vir nos próximos dias, próximas horas, se for acúmulo de energia. E aí vindo sinal de compra aqui no ouro. Tá top pra comprar ouro. Com saídas primeiro aqui, ó. Lá pelo... Se bem que tem um número redondo 2000 ali. Então pra trades de curtíssimo prazo, ó. Já tem um número redondo 2000. Tá? Um pouco mais de 100 pips do ponto que ele tá agora. Caso o sinal dê um pouco mais pra cima, muito perto. Então, claro. Fica aí a indicação. Deste nível pra pensar em saídas parciais. Ó. Tem quase 200 pips até lá. Que é 2006. Essa resistência daqui. Eu tenho um aviso muito importante pra te dar. Você sabia que o imposto de renda das suas operações no exterior deve ser apurado mensalmente? É isso que a legislação tributária exige de quem tem qualquer investimento no exterior. Ou seja, mesmo que você não faça nenhum saque. É preciso estar atento e prestar as informações pra receita. Se não, quando você sacar seus lucros, pode ter uma desagradável surpresa e não vai ser possível justificar isso. Arcando com juros altíssimos, multa e coisas piores. Mas apurar o IR mensalmente não quer dizer que você deve pagar imposto todo mês. Mas sim que você precisa verificar se tem ou não imposto a pagar de maneira mensal. A gente tem um benefício de isenção de até 35 mil reais por mês. Mas atenção. Esses 35 mil reais não é de lucro. Também não é 35 mil reais de saque. Muito menos 35 mil reais depositado. Esse valor do limite pra não pagar imposto é sobre o total das operações. Envolvendo o cálculo de lotes, alavancagem, margem utilizada e, claro, os resultados dos trades. Bom, se você opera de 3 a 5 operações por mês, basta separar 1 ou 2 horas ali pra fazer essa verificação completa. Mas se você abre 10, 15 ou mais operações, aí o processo pode levar um dia inteiro ou mesmo mais que isso pra apurar tudo. Pra evitar problemas com a Receita Federal e pra evitar ficar horas e horas apurando as dezenas ou até centenas de operações todos os meses, você pode descobrir se está isento de imposto de renda e saber como fazer esse processo de maneira extremamente simples com a ferramenta que desenvolvi. Uma planilha que faz tudo automaticamente pra você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico e ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar. Já que a apuração do imposto por lei é mensal. Caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente quais informações pra encher no Gcap em um único registro, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o Gcap e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. A corretora que eu uso e recomendo é a IC Markets. O link pra você abrir uma conta está na descrição desse vídeo. É só acessar a descrição aí que tem todos esses links pra você. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva. Caso você passe pelo vídeo sem se inscrever, o YouTube entenda que não foi bom. Mas se te ajudou, se inscreve no canal. Um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana. Valeu!